E aqui está batendo a informação, ele está auxílio ao tempo, quando vai a Comissão de Função Público, há lá o encontro com o funcionário público e a armistração do município ao tempo terça, né? E está acompanhando o Júlio Seixas. Vai, RTT, presidente da Comissão de Função Público, faz-te no cardoso russo, vai funcionar o cira, atuado na fatim, serviço ao profissionalismo, vai atendimento público e o município ao tempo. Na fatim, serviço ao profissionalismo, vai atendimento político, vai atendimento de serviço profissional, onde o ensa, vai atendimento a implementação política no programa, se devem atendimento mesmo, vai atender a atuação. Fatim, RTT, presidente da Comissão de Função Público, e a armistração do município ao tempo terça, que é a Comissão de Função Público, atuado o plano de BDAC, no cria, lei ruma, não é belefo segurança para funcionário público e a território timor lá não tomar. Entretanto, e a encontro, né? É tamo participa máximo, os representantes funcionários públicos e o município, São Luís, em Rua, inclui Raioa. O sinal tem que lhe disse, já se vai RTT ali.